Vamos às vantagens de se morar no Leblon. Primeiro de tudo, morando no Leblon, aqui, ó. Você não precisa alugar uma casa de praia. Por quê? Porque você já está na praia, aqui, ó. Um passo da praia, entendeu? Senhora, a gente aqui no MER tem o piscinão de Ramos aqui do lado. Pra que a gente vai querer morar na praia? Ah, realmente, é super parecido, né? É quase a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa só. Gente, no Leblon, você não precisa malhar, ir à academia. Por quê? A malhação lá é correr atrás dos famosos suados, sarados, gatos. Olha, vocês estão até vendo uma coisa boa malhar. Isso aí é uma coisa boa. E vem cá, e precisa morar no Leblon pra isso? Tu pega o 476 que tu chega lá, eu, hein? O 476 que sai aqui do MER, dá uma passada ali, e no Engenho do Mato, uma baldeação em Belém do Pará, dá uma paradinha na Croácia, fica 14 horas na Lagoa pra chegar no Leblon. É esse, né? Ah, fala assim. Tereza, não tem loja de macumba no Leblon, não, hein? Tu vai querer arrumar uma vela pro teu santo, não vai conseguir. Temos macumba no Leblon, sim. Macumba no Leblon. O Leblon é online, tá? O despacho, sim, sim. O despacho, ele é feito por Bluetooth. Entendeu? É uma coisa mais prática. Por isso, você deveria, sim, alugar ainda hoje o seu apartamento no Leblon. Ó, teria até outra, hein? No Leblon não tem churrasco igual a daqui do MER, não. Lá é todo mundo vegetariano. Sabe o que eles fazem? No lugar de picanha, eles botam berinjela na brasa. Eu acho que isso é problema de caráter, viu? Tava falando mal do Leblon, mas adivinha quem vai em festinha de Leblon já, já. Ó, eu tava no Leblon, mas eu tava trabalhando, entendeu? Trabalhando duro, tá, meu amor? Lá você dá duro, porque aqui não tá dando nada. Você não tá valendo o mexilhão que você janta. Você quer saber? Eu vou pegar o primeiro que olhar. Eu vou pegar esse zinho aqui, ó. Que eu tô olhando. É você mesmo. Você que eu tô olhando, Delícia. É você. Beija, 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 beija. Beija, beija. Olha, olha. Parou. Parou a boca da vergonha. Beija bem. Beija bem. Botou a língua lá dentro, chegou a pegar no meu estômago. O que é isso? Quer saber? Pra mim, chega, tá? Vou trabalhar, eu sou um homem trabalhador. Não tenho que passar por essa humilhação aí, não. Com licença pra vocês. Vai lá, já vai tarde. Sai fora. Isso aqui esqueceram no cenário ou era pra... É meu salgado. Ah, tá. Quer? Quero não, obrigada. Oiê. Oi. Tô saindo do armário só pra manter o hábito. Gente, encontrei o nosso oásis no paraíso. A nossa Shangri-La, Jéssica. Eu achei o apartamento mais perfeito que o chá e suede. Ai, eu sabia que a minha Barbie corretora não ia decepcionar via. Manda pra mim, manda as fotos, manda as fotos. Vou mandar pra você, olha aí. Olha que chique, gente. É um apartamento assim, minimalista. Numa pegada tipo assim, sou rico, mas sou discreto. Não gosto de ostentar. Deixa ver, gente. Essa vai. Aqui, ó. Quanto é que custa? Aí que vem a melhor parte. Tereza, é muito barato. Sério? Olha, é muito barato. Muito barato porque é de um amigo de Bebeto. É? É. Quem? Um amigo de Bebeto que é ator. Vocês não vão acreditar. Parece que o apartamento é de Maurício Manfrini, gente. Meu. Olha que coisa chique. E me falaram que ele fica andando assim, lá perto de janela aberta, com uma cueca tipo saco de batata. Vou falar mais nada. Vou ficar quieto. Olha, você também vai fazer teste pro Merlând? Teste não, né, mãe? Eu vou dar a oportunidade deles me contratarem. Gente, eu sou, não sou a pura representatividade meiaiense. Nascida, criada e humilhada no bairro. Ninguém me tira esse papel. O bruxo amado da Zona Norte não se empolga muito, não, tá? Porque esse papel é meu. Gente, o seu figurino tá maravilhoso. Tá escândalo, Ferdi. Arrasei, não arrasei? Você vai fazer aquele personagem daquele musical do Mágico do O, né? O seu cabelo tá perfeito pra fazer espontágio. Babaca! Gente, vamos manter o clima de paz? Vocês vão lá fazer o teste e que vença o melhor. Ah, no caso, eu, né? Bom, gente, deixa eu ir logo, porque eu não quero me atrasar. O teste é aqui no Imperator. Ai, gente, eu sou louca naquele Imperator? Meu Deus do céu. Eu só tenho lembranças maravilhosas. Eu já fiz muita farra naquele lugar. Muito show maravilhoso. Muitos homens, gatos sensacionais. Quantos novinhos. Mães não se esbaldam no Imperator com novinhos, não. Jô, vamos focar aqui na situação da sua filha, tadinha. Pra ela não ser humilhada, né? Eu aposto que ela nem agendou horário pro teste, coitada. Gente, a Midalite... Do nada. Jota, é claro que eu agendei, na verdade, melhor, né? Porque eu sou de uma outra escola, né, Fernando? Meu agente marcou o meu teste. Ah, gente, você tem agente. Desde quando alguém vai querer te agenciar, garoto? É pra rir? Ferdinando! Não achei a sua peruca, mas fiz uma coisa muito melhor. Olha aqui, cabelo natural. Arranquei de uma criancinha que tava brincando na pracinha, saí correndo tudo pelos meus talent. É o quê? Você tá agenciando o Ferdinando também? Como assim? Ele é inagenciável, olha isso! Ah, não, eu não tô acreditando que você tá agenciando a tosca da Jéssica. Quem não tá acreditando sou eu, né? Francamente, vocês acham que o Zélio tem capacidade pra agenciar alguém? Tô surpresa de vocês estarem acreditando nisso. Ah, eu também nem acreditei. Como é que pode? Eles sabem que eu sou completamente inconsequente. Aliás, eu tenho uma boa notícia pra dar. Quer dizer, aliás, uma péssima notícia. Não vai ter mais testes. Como assim, gente? Explica isso direito. Na verdade, assim, explica pra Jéssica que eu que fui escolhida só pela minha foto 3x4. É isso? Ah, eu já sei que não vai ter teste, porque devem ter visto algum vídeo meu, né? Cantando na internet, dando aquele meu agudo maravilhoso. Você tá querendo me dizer que você agora vai entortar a colher com o poder da sua mente? Sim! Vai, comadinha! Gente, vamos parar o ataque de riso, tá? A mente faz coisas que até Deus duvida. O poder da mente é maravilhoso, gente. E eu, se aprimorar as minhas técnicas paranormais, eu vou bombar no insto, tenho certeza. Ih, olha lá! Tá fixa, hein, comadinha? Ih, olha lá! Tá se achando! Ih, olha lá! Vai a poderosa! Ih, olha lá! Ih, comadinha! Ih, olha lá! Ih, comadinha! Olha lá! Ó, Jéssica! Não faz muita força que tá arriscada tu estourou o terceiro olho, hein! Ih, não tá funcionando... Gente, não tá funcionando porque é de plástico, tá? Ai, que isso, gente! Tô sentindo uma energia muito pesada vindo daí, Terezinha! Ah, você tem razão! A energia tá pesada! Dá licença que eu vou lá dentro descarregar! Eita! Coitada, meu pai! Ô, Jéssica, filha minha, amor da minha vida, por que você não esquece um pouco essas coisas aí e vem me ajudar? Tô precisando tanto! Quer me desvirtuar da minha caminhada espiritual? Mãe, isso é sério! Vai que eu me dou bem nessa profissão e viro, de repente, até uma... Uma gurua! Sem interesse financeiro nenhum? Nenhum! Um guru não tem salário, tá? Um guru vive de quê? De dois sonhos!